Então eu já quero começar chamando imagens de um assalto a um posto de combustível na zona da mata. Olha aí, ó. Ação violenta. Olha o ladrão chegando. Ele já chega ameaçando bater, mas ele vai bater. Olha lá, ele quer pegar dinheiro do bolso do frentista. O frentista tá sentado, ele aponta revólver pro outro funcionário. Ele aponta o revólver pro motorista do carro. Ele vai até a cabine pegar o dinheiro na cabine do caixa. Ele aponta a arma, ele exige que o dinheiro seja entregue. Ele pega o dinheiro, mas ele não tá satisfeito. Ele quer mais. Por isso que ele vai atrás do funcionário. O funcionário sai correndo. Aí ele vai fazer o quê? Olha o outro rendido aqui embaixo, ó. Olha o outro com as mãos levantadas. Já toma tapa, já é jogado no chão. Ele leva chute. Ele é ameaçado de morte com a arma. O homem tá desesperado. Ele levanta as mãos, ele pede, pelo amor de Deus, pra não fazer nada. Mas o criminoso quer mesmo é dinheiro. Embora esteja muito alterado, muito violento, ele quer dinheiro. Olha isso. Antes de ir embora, ele dá mais um chute no frentista. Violência gratuita. Violência desnecessária. Ele chegou pra assaltar e agrediu. E atacou o funcionário que não reagiu. Que em momento algum reagiu. Ele se rendeu desde o primeiro minuto do assalto. Mas o criminoso queria era tocar o terror. Isso aconteceu ontem à noite na cidade de Rodeiro, na zona da mata. Só que a suspeita é que essa dupla seja de Ubar. Quer saber por quê? Põe a reportagem na cidade. É noite de quinta-feira. O trabalho no posto de combustíveis que fica em Rodeiro, na zona da mata, está tranquilo. Um carro abastece e um dos frentistas está sentado em uma cadeira. De repente, dois homens numa moto chegam e anunciam um assalto. Um dos ladrões vai até o rapaz e mexe nos bolsos dele. A vítima levanta as mãos e não reage. Em seguida, o criminoso, que está bastante agitado, vai até o outro trabalhador que está nesta cabine. O homem se assusta com o que está acontecendo e corre. O ladrão aponta o que parece ser uma arma, corre atrás dele, mas desiste da perseguição. Depois disso, vai na direção do outro frentista e o agride. Essa outra câmera do circuito de segurança também flagrou a ação. É iniciada uma sessão de socos e chutes e a vítima cai no chão sem reação. O comparsa acompanha de perto a ação violenta em cima da moto. O criminoso, então, vai até a cabine e pega o dinheiro. Mesmo após conseguir o que queria, antes de ir embora, ele vai até o frentista e dá mais um chute. Em seguida, o suspeito corre, sobe na moto e a dupla foge. Uma testemunha flagrou os momentos finais do roubo. Os ladrões saem do posto de combustíveis, enquanto o frentista fica caído. Ele rola no chão e tem dificuldade para levantar. Na sequência, o vídeo acaba. A polícia foi chamada e recebeu a informação de que os assaltantes fugiram na direção de Ubar, na mesma região. Não demorou muito para que os militares conseguissem encontrar e prender um deles. Segundo a PM, as equipes de Ubar fizeram cerco e bloqueio e encontraram um dos criminosos de 27 anos, no bairro Bom Pastor. De acordo com a polícia, ele é o que aparece armado nas imagens durante o assalto. Ao notar a presença dos militares, ele fugiu, entrou em uma rua na contramão, teve que desviar de um veículo e caiu. Depois disso, ele ainda conseguiu correr para um matagal, mas acabou sendo capturado pelos militares. As vítimas reconheceram o assaltante. O criminoso foi levado ao hospital para atendimento porque estava com alguns ferimentos causados pela queda da moto. A polícia informou que com ele foram encontrados 17 pinos de cocaína, um coldre e um radiomador. Ele foi levado para a delegacia junto com os materiais apreendidos, enquanto a moto foi removida para um pátio credenciado. Buscas continuam sendo feitas para encontrar o segundo assaltante. Pelo menos o principal foi preso, né? O covarde, aquele que chega para assaltar, não se contenta em só pegar o dinheiro, mas também agride, joga no chão, humilha, faz o que quer, toca o terror. Esse foi preso, graças a Deus. E a gente percebe, criminoso de altíssima periculosidade. Assalto, estava com rádio comunicador e 17 pinos de cocaína. Mexe com tráfico de drogas também. Se bobear, praticou até o assalto para cobrir alguma dívida do tráfico. Certamente deu algum vacilo, foi levantar a grana para poder cobrir o que ele deixou para trás lá. Mas é criminoso que ataca em todas as frentes, pelo que a gente percebe, né? Além de ser covarde e violento dessa forma. Que bom que foi preso, só espero do fundo do coração que não seja colocado na rua depois da bendita audiência de custódia, que eu não aguento mais falar aqui. O delegado manda para o presídio, chega lá, eles dão um jeito de colocar o cara na rua. É impressionante. Mas, pelo menos, parte do trabalho foi feita rápido e a polícia conseguiu prender um deles. O outro é questão de tempo.